Palma da Mão Palma da Mão Palma da Mão E derrete o meu castelo Te será o meu castelo Te será o meu castelo Te será o meu castelo Meu castelo é de cera, o que me amete da vida Meu castelo é de cera, o que me amete da vida Essa cidade amanheceu tão fria, a humanidade amanheceu vazia Onde era a minha fantasia, cadê a força para o dia a dia? Pois é, onde está meu corpo? Pois é, onde está o amor? Pois é, onde está meu pai maior? Pois é, onde está a luz? Pois é, onde está meu corpo? Pois é, onde está o amor? Pois é, onde está meu pai maior? Pois é, onde está a luz? Pois é, me respondo o que fazer pra não carregar a cruz Pra sempre não há de ser assim Pois é, isso é dois mais O mundo nunca foi tão ruim Pois é, isso é dois mais Se nada é tudo que a gente conhece Pois é, isso é dois mais Se tudo se vai e nada vem Pois é, isso é dois mais Eu, compadre, a gente tem que respeitar A coisa que quero quebrou No caso, então, que se tu não olhar Por favor, não vá agora Deixa a madrugada passar Se lembra daquele amigo que falou com o Gino na rusa E quando chegar no perreiro, só sair do samba com o cariá É que o mistério da vida tem que corrigir Para desvendar Cada um fazendo a sua parte Mais cedo ou mais tarde Tudo vai mudar Cada um fazendo a sua parte Mais cedo ou mais tarde Eu disse, olha o bem O bem que eu quero pra mim Quero pra você também Desde o seu pai de amor Quer suc Auss ... O bem que eu quero pra mim Desde o seu pai de amor Tem muitos gradient Mais cedo ou mais tarde Sei que ninguém é perfeito Mas sem respeito Como é dope Eu disse, olha o bem O bem que eu quero pra mim Quero pra você também 해주 Visar que ninguém é perfeito Mas sem respeito Sei que ninguém é meu brinco, mas é meu ex-lito Sem melhor do tempo, o bem que eu quero pra mim Quero pra você também Desenho paz e amor a todos que vão te ver Sabe toda a malabar, sabe o seu Marco Braga Sabe o seu Manel Suárez Eu quero pra mim, quero pra você também Desenho paz e amor a todos que vão te ver Sei que ninguém é perfeito, mas é meu ex-lito Sem melhor do tempo, o bem que eu quero pra mim Desenho paz e amor a todos que vão te ver Sei que ninguém é perfeito, mas é meu ex-lito Sem melhor do tempo, o bem que eu quero pra mim Quero pra você também Desenho paz e amor a todos que vão te ver Sei que ninguém é perfeito, mas é meu ex-lito Só começa bem Sei que ninguém é perfeito, mas é meu ex-lito Piste pra parar Salve a malandragem!